Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor certificado Bruno Baltarejo e nessa aula eu quero mostrar para vocês como vocês controlarem, como vocês mudarem as safiares, as linhas de segurança do Premiere e do After Effects. É uma coisa que pode parecer meio banal, mas é muito importante, pois ela vai mostrar para vocês quais são as áreas seguras do teu vídeo. No Premiere você encontra para ligar, vindo aqui com o sinal de mais, trazendo esse ícone aqui para baixo e ativando ele e clicando no botão. Outro caminho é vindo aqui na chave de boca e aqui na chave de boca ligando safe margins. O safe margin padrão te dá 10% de margem em todos os extremos e 20% de margem para texto na parte de dentro. Então o ideal é que você nunca passe dessas linhas para mandar um texto para a televisão. Para a internet você não precisa se preocupar tanto, a não ser que você imagine que seus usuários possam assistir na televisão. Daí você tem que ter um cuidado maior. Essa linha externa seria a linha de ação, é importante que nenhum objeto fique fora dessa ação. Porém, para quem vai entregar material para a televisão hoje em dia, principalmente para a Globo, eles usam um padrão um pouco mais agressivo. Então se você só respeitar essa linha não vai garantir que a TV vai aceitar teu material e que todas as pessoas vão assistir e vão ter todos os textos. O que acontece hoje em dia é que a safe margin tem que também ter uma linha de segurança para a TV quadrada, 4x3. E você tem que respeitar ela se você vai trabalhar para a televisão para que seu texto apareça lá dentro, mesmo para a televisão de tubo. Então o que você vai fazer é, você vai vir aqui nas opções de overlay settings e vai vir aqui em settings. E aqui nas opções de settings, você vai ver aqui embaixo que você tem a opção do safe area. E você vai clicar aqui na opção de incluir 4x3 safe area, dá um ok, eles vão ver que vai aparecer essa safe area 4x3. E é essa linha mais para dentro que você vai ter que respeitar para mandar para a Globo. Outras emissoras podem não te pedir isso, mas se você quiser ter certeza que esse texto vai aparecer para qualquer pessoa, independente dela estar vendo em uma televisão de tubo ou em uma TV quadrada, uma TV retangular, digital, atual. Respeite essas linhas de segurança. Essa mesma opção você vai encontrar no After Effects. Então eu vou criar aqui um novo projeto, New Composition. Vou criar ele aqui, por exemplo, 1280x720. Vou dar um ok. Se eu ligar aqui a safe area, ela vai aparecer aqui e já aparece aqui dentro as 4x3. Então a safe area 16x9 externa e a 4x3 interna. Se você quiser alterar as opções dela, você vai vir aqui em editar, preferências, guides e grids e aqui dentro você tem aqui embaixo algumas opções para o safe area. Ele já automaticamente vem com a opção 4x3. Então a opção que ele tem aqui é mais a opção de você mudar o posicionamento. Então tem a porcentagem do primeiro, 10%, 20%, 32,5% e 40%. Se você quiser, você pode alterar esses valores caso seja necessário. Então o que eu queria apresentar para vocês nessa aula era isso. Como trabalhar com safe area, com linhas de segurança dentro do After e do Premiere. Isso é importante para vocês que vai, como eu, trabalhar com publicidade para televisão ou até mesmo para séries e curta-metragens para televisão no qual vão entrar textos e legendas. Respeite muito esse safe area. Dúvidas e comentários, coloquem embaixo. Pedido para novas aulas, coloquem como hashtag ensina aí. E se vocês quiserem conhecer os cursos completos, acessem o site da Fotos de Vida TreinaWeb, onde tem diversos cursos. Conto vocês amanhã para a próxima aula e até já!